Faz a pose, Naná, do carinha ali atrás Gente, comprei aqui pra gente poder alimentar os viados Gente, tamo indo viajar pra Osaka hoje, tá eu e a Naná É isso, vamos pegar o trem bala pela primeira vez Eu já peguei quando eu era mais jovem, quando eu tava no ensino fundamental estudando na escola japonesa Mas a Naná vai ser a primeira vez, bom dia, dá bom dia pro povo, Naná Bom dia, gente Ai, gente, eu tô muito feliz porque é a primeira vez que eu tô conseguindo pagar as coisas pra ela, sabe, levar ela pra viajar comigo E eu sempre tive o objetivo de dar de presente pra Aina experiências E eu tô podendo dar, tô com condições agora, graças a vocês Então muito obrigado mesmo por tudo Naná, quais são as suas expectativas pra Osaka? Você vai comer muito? Quais são as suas expectativas pra Osaka? Gente, a Aina enjoada, ela não come nada Eu não come nada, gente, e lá tem muito tipo assim, comidas assim, que eu não gosto É, tipo assim, tá porque vai todo o povo Mano, é um contraste assim, porque eu como até barata A Aina mora no Japão desde que ela nasceu, porque ela nasceu aqui E ela nunca comeu takoyaki, que é uma comida super tradicional, que todo mundo já comeu e ela não comeu com quase 15 anos de idade Mas enfim, vou pegar o trem ali agora Chegamos em Osaka, agora a gente vai lá pro nosso Airbnb Gente, nosso primeiro dia aqui na cidade de Osaka A gente veio na rua principal aqui de comida E o que eu achei mais legal é que todos os restaurantes aqui, eles meio que tem uma arte 3D, sabe? Ó, temos até aqui um Homem-Aranha-Bundudo Olha que divo! São muitos detalhes, gente! Eu nunca tinha ido pra outra cidade grande no Japão, né? Tirando Tóquio E eu achei muito, muito bonito, e é muito, muito diferente de Tóquio também A experiência aqui parece que é mais culinária, não sei Tipo, as pessoas estão o tempo inteiro comendo e procurando comida, sabe? Em Tóquio é uma vibe mais caótica, que eu achei uma coisa mais... não sei explicar, mais aconchegante Naná, o que você tá achando comparado com Tóquio? Gente, eu achei bem mais vibe, porque eu gostei... O que é uma coisa mais vibe? Explica! É tipo, mais bonito, assim... eu gostei mais, tipo... Você não achou mais caótico? Mais bagunceiro? Eu achei mais... Mais qualquer... Tá gostando? Tô! Amanda, tá amando! Gente, tem bastante coisa, olha aqui é aquele bife super caro, Kobe Beef Aí tem até espetinho, mas eu achei meio caro, hein? Gente, estamos andando do lado do rio, só que ficou muito frio E eu queria vir pra cá pra procurar um... um cartaz super famoso que tem aqui de Osaka Eu não achei até agora, gente, mas é cheio de restaurantezinho na beira do rio Do córrego, né, no caso Uma gracinha, uma gracinha Imagina vir aqui, tipo, na Pumadera Né? Deve ser muito bom E é outra vibe, gente, de cidade... é tipo, é cidade grande Mas é diferente É uma vibe, assim, mais calminha, né? É, tipo, a hora que você é caótica, tipo, é bagunçado, o povo é mais, tipo... Não sei, é uma vibe É uma vibe, né? Ó, tem até uma roda gigante ali Tem vários barcos de turismo que vão até lá na frente e voltam Não sei muito bem o sentido, porque dá pra fazer tudo isso andando sem pagar Mas os turistas gostam de gastar dinheiro e o japonês não é bobo, né? Olha essa loja do Don Quixote Eu já filmei algumas vezes nela, mas lá pra outra rede Eu vou trazer pra vocês aqui pro YouTube também Um dia entrando nela Tem lá em Tóquio essa Nem vou entrar, gente, porque assim, é um caos, olha Encontramos finalmente o carinha da Gorico Aquele carinha ali, gente, ele não é japonês Ele é um corredor olímpico E ele é filipino, na real Eita, que susto, cadê a Naná Olha que lotado que tá, gente Tô morrendo de medo de perder a área no meio dessa bombuca Gente, nosso segundo dia aqui em Osaka Daí a gente tá saindo agora pra almoçar Ontem a gente dormiu, que horas? Eu dormi super tarde, porque eu tava editando vídeo pra outra rede pra vocês Mas hoje eu quero gravar mais aqui Eu acabei esquecendo, porque como eu tô muito focado lá Eu acabo esquecendo de gravar pra vocês aqui Mas é isso Ó, essa daqui é uma estação de trem em Osaka Mais ou menos meio-dia Não tá muito lotada A hora que a gente veio aqui ontem Acho que era umas 8 da noite Gente, assim, insalubre Não dava pra você andar Mas agora tá que tá ok Coisa que me deixou muito confuso É que aqui em Osaka Eles ficam do lado direito da escada rolante Pra outra pessoa passar, olha E lá em Tokyo é o contrário Em Tokyo fica desse lado, parado E a outra pessoa passa por essa daqui Essa daqui é a estação, né Só que é meio como se fosse um shopping Tem bastante loja de comida Tem até a floricultura ali na frente, olha Ó, pra lá tem loja de roupas Então é uma estação bem completa Agora a gente tá indo pra lá Do tamborim Pra gente poder comer Porque a gente tá com muita fome Essa daqui é a estação de Namba Que é onde a gente tá aqui agora Super bonita a arquitetura Eu amei Agora a gente vai entrar aqui Nesse shopping a céu aberto A céu aberto não Esse shopping é aberto É uma ruazinha assim Com um monte de restaurante Tem até restaurante de rede assim Como Starbucks Mas tem bastante, bastante comida Gente, eu nunca vi tanta comida na minha vida Igual eu tô vendo aqui em Osaka Nossa, que cheiro gostoso É coreano isso aqui, gente Ó, tem um yakniku Uma churrascaria coreana aqui Uma coisa que eu percebi É que aqui churrasco é muito famoso, gente Todo lugar tem plaquinha de churrasco Gente, isso daqui, olha É comida tradicional mesmo, japonesa Olha que bonitinho o restaurante Todo, todo, todo decorado E é super acessível assim a comida, olha Um prato é mais ou menos 858 yenes E todas essas comidas que estão aqui expostas São de mentira É como se fosse um biscuit Um plástico Eu não sei explicar como que eles fazem isso Mas eu vi que tem um workshop ensinando a fazer isso Se vocês quiserem eu posso fazer um workshop algum dia Pra aprender a fazer essas comidinhas japonesas De exposição de restaurante Ai, eu gravo muito pra vocês O restaurante aqui é de kaisendon Que é frutos do mar com arroz embaixo Tem uns com valor super acessível ali, olha 790 yenes, 890 E tem aqueles ali, olha Que são mais premium Tá saindo, gente Por 11.770 yenes Eu vou entrar, eu acho, pra comer algum salmão Porque eu tô viciado em salmão Paramos aqui agora no Starbucks Porque somos garotas básicas E daí eu vim aqui pra comprar café, gente Porque eu tô sem café desde a hora que eu saí de casa Eu vou pegar um cold brew, que é um café gelado Porque eu não consigo tomar café quente E a Aina vai pegar um matcha latte Os carbatos do Japão é igual os do Brasil, olha Não muda nada Gente, viemos aqui agora pra conhecer o castelo de Osaka Olha só Gente, esse daqui é o castelo de Osaka E pelo que eu li aqui, ele começou a ser construído em 1583 De lá pra cá teve muitas águas que passaram e tal Aí lá por 1600 e alguma coisa Ele foi derrubado, né, por conta de conflitos e tal Reconstruído de novo em 1600 de novo em alguma coisa Eu adoro que eu sou muito bom em história, né gente Mas enfim, isso aqui é pra entretenimento Eu não sei nada Se quiserem aí, procurem, né Pra informações mais específicas Mas aí 1600 e alguma coisa, caiu um raio, pegou fogo Daí foi reconstruído com concreto e tal Pra ser mais seguro Só em 1993 Olha que bonitinho que ele é Daí eu comprei o ticket pra gente poder ir lá em cima, olha Pra poder ver Nossa, são muitos detalhes Olha os tigres ali, que bonito Gente, vamos entrar aqui agora no castelo E eu tô chocado Porque tem uma fila ali de uns 20, 30 minutos Sendo que dá pra você comprar online o ticket E o ticket pra você que compra online e você não pega fila nenhuma Olha, já tamo aqui Aqui tem os guias Eu vou pegar um em inglês pra mostrar pra vocês Gente, aqui atrás é um poço Que tem mais ou menos 33 metros de profundidade E ele tá construído em 1600 Na plaquinha tá escrito que esse poço aguentou vários incêndios E a lenda diz que esse Hideyoshi Toyotomi Que foi quem construiu o castelo Ele jogou ouro no poço Pra purificar a água Mas na real era tudo uma grande fique Porque quem cavou na verdade esse poço Foi o tal do Kokugawa E que esse Toyomi nem existia na verdade No século XVI Quando foi construído, né Então assim Tá escrito que são 33 metros, na real É da água até a superfície Então, ó Olha isso Tá cheio de dinheiro ali É um poço? É um poço No fundo do poço tem uma coisa brilhando lá, olha Mas não dá pra saber o que que é Provavelmente moeda boiando Na parte que tem a água Acho que a galera joga dinheiro pra fazer pedido Mas ó, tem bastante dinheiro, ó Tem umas notas super altas ali Vamos lá entrar lá agora Gente, isso aqui é a única coisa que a gente pode mostrar Porque a partir do terceiro andar Não pode filmar nem tirar foto Mas aqui pode, tá escrito, olha Aí eu tô aproveitando pra mostrar pra vocês A única coisa do castelo de ouça Que a gente pode mostrar Que é essa obra de arte aqui Aquele tigre tá na parede do castelo No quarto andar ali Eu mostrei pra vocês na parte de fora E daí aqui tá escrito um pouco sobre a história dele Gente, eu e a Naná A gente vai viajar bastante, né Daí aqui no Japão tem um negócio que assim Quando você vai nos templos e tudo mais Você carimba pra registrar que você esteve ali E aqui tem um lugar pra você carimbar caderno Só que a gente acabou esquecendo de trazer Daí a gente comprou um especial Que é um caderno pras nossas viagens Toda vez que a gente for viajar Eu e ela juntos A gente vai usar esse caderno pra carimbar nele Que lindo a caixinha Nossa Uau Ele é um tipo de papel diferente Que ele é um papel que ele é dobrável, entendeu Ele não é papel Ele não é um caderno de abrir assim E ficar folheando Gente, olha que lindo esse caderno Ele não é de folhear assim Ele é de folhear assim, ó Daí a primeira folha a gente abre assim, ó E a gente vai carimbando e colocando as nossas memórias de viagem E escrevendo Muito bonitinho, né Eu amei Aqui tem a parte pra gente colocar o nosso carimbo E vamos lá Foi Conseguimos o nosso primeiro carimbo no nosso caderno de viagem Nossa, que lindo Gente, esse daqui é o castelo Na parte de cima A gente tá bem no topo Que eu mostrei do lado de fora pra vocês Gente, tamo indo agora pra conhecer o parque de Nara Que é onde tem vários viados Tô indo lá ver meus amigos com a minha sobrinha E a gente vai pegar o trem agora São 30 minutos daqui de Osaka, onde a gente tá Que é Namba Station E tô ansioso pra ir na ver Eu já fui lá quando eu tinha 15 anos A Naná vai lá o ano que vem com a escola Mas ela acabou que ela vai primeiro comigo O trem daqui é mais bonitinho do que o de Tóquio, parece Ele tem uma vibe mais vintage Pelo menos eu senti Gente, tamo indo ver os viados agora E daí na estação de viado aqui do Japão Já tá tudo decorado, olha Aqui tem uns gachiapon tudo de viado Aí tem um viado rosa ali Mas eu acho que na verdade ele tá desbotado Eu acho que ele era dessa cor aqui, esse viado Aí tem mais coisinha de viado Daí agora a gente vai lá ver os viados Tô muito ansioso pra conhecer os viados Olha a estação, que grandona, gente Olha que bonitinho Até o desenho da polícia é um veado Aí tem essa rua aqui de comércio Igual tem em toda cidade grande Tem vários restaurantes, várias lojinhas Mais tarde a gente dá uma passada aqui É que a gente quer ir lá logo no parque Pra poder ver como é, eu tô ansioso Gente, aí a Nathalie dança no TikTok de japonês Vai Naná Como que é o TikTok de japonês? Olha que bonito os portais, gente Acho que a gente já tá chegando já no Nara Park Gente, o primeiro viado Olha que bonitinho Olha que kawaii Kawaii É, eles abaixam a cabeça se você abaixa Olha, ele vai abaixar a cabeça Kawaii Vamos lá ver os outros Que os outros são mais legais Esse aí não gostou de mim, gente Fica escrito que você não pode alimentar eles Com comida que vocês trazem, né Vende a ração ali dentro certinha Pra você poder dar pra eles Outro aviso que eles dão É pra você não mexer com os filhotes Porque daí as mães, elas ficam bravas E atacam Ele veio correndo Fiquei com medo Fiquei todo arrepiado, Jesus Olha que bonitinho a interação dos viados Ah, um ti Eu sou uma pessoa que eu morro de medo de bicho Mas eu vou ser corajoso hoje Tentar interagir, sabe Com eles, conversar Olha, gente Ali tem uma vendinha Que a senhorinha, ela vende Ração pros viados Pra gente poder alimentar Gente, comprei aqui Pra gente poder alimentar os viados Eles gostam Eles amam biscoitos, os viados A gente vai dar biscoito pra tu viadara Uma coisa que eu achei legal Que ali onde vende os biscoitinhos Pra gente dar pros viados Tem explicando como você tem que agir Por exemplo, quando acabar o seu biscoito Você tem que fazer o sinal de linguagens dos viados Que é assim, olha Tava mostrando que você tem que fazer assim Que daí o animal entende Puxa Que daí o animal entende que você não tem Outra coisa que eu vi é que as pessoas fazem assim pra eles E eles fazem de volta Gente, como assim? Eles entendem o que a gente tá falando? É muito incrível, eu achei Outra coisa que eles falaram Que você não pode ficar, tipo Fingindo que vai dar e não dar Senão eles ficam bravos, entendeu? Se você vai dar Você dá de uma vez o biscoito E não fica só, tipo, dar e tira, sabe? Senão ele fica meio Lelé da cuca Mas tem muitos viados Pelo lugar inteiro Até nas ruas, assim Tem placa escrito Cuidado com os animais Porque tem avenida ali do lado, né? Com carro e tal E é isso Vamos procurar os viados Já achei o máximo Ele acabou de atravessar a rua Não consegui filmar pra vocês Mas aqueles viados ali, olha Eles estavam aqui desse lado Eles foram, atravessaram Os carros todos pararam Isso que não tem nem semáforo aqui Eles simplesmente pararam Pros animais passarem, olha Estão ali Olha, coitado Tá todo perdido ali Não sabe o que faz Será que ele vai voltar pra cá? Ah não, entrou de novo Tem um museu aqui também Nacional Museu Eu acho que é aquele ali, olha Museu Nacional de Nara Mas a gente não comprou ingresso Aqui dentro do parque Tem essa placa Falando pra tomar cuidado Porque apesar de tudo Os viados, eles são animais selvagens, né? E às vezes eles acabam atacando as pessoas Daí tem alguns exemplos aqui O que eles podem fazer Como por exemplo Eles podem te morder Eles podem te chutar Eles podem te derrubar Ou eles podem usar o chifre deles Pra te atacar também Então tem que tomar muito cuidado Não pode ficar bobeando, né, gente? Gente, olha o tanto nesse calcereal Que tem aqui no chão deles É um babado, né? Gente, olha que bonitinho Eu vou abaixar a cabeça Ele tá abaixando já, ó Vai, ó Abaixa Vai, Jodó Ai, ele até vai descer Mais um, ó Abaixa a cabeça Agora é eu Ai, olha, olha Ó, gente, tem aqui vários Oi Oi Ai, calma aí Oi, little deer Como você tá fazendo? Tudo bem, bebê? Gente, aqui é outra parte do parque Mas aqui tem muito, gente E os daqui Eles tão mais soltinhos Do que aqueles que estavam presos ali Quer dizer, eles não estavam presos Eles só estavam Meio que com o negócio cercado Porque eles saiam e entravam Na hora que eles queriam Esses já tão mais, assim, soltinhos Eu e a Aina Já usamos todas as nossas As nossas raçõzinhas A gente tá com medo De eles quererem atacar a gente Porque a gente não tem comida Ó, esse daqui tá vindo Já na nossa direção Moço, eu não tenho, tá bom? Senhora Eu não tenho nada não, senhora Acabou Não, ele desistiu De vir atrás da gente Senhora Você tem que mostrar que você não tem nada Levantando os braços e tal Olha, correndo atrás da mulher Meu Deus Gente, agora Tamo em direção ao Toda Aidi Que é um templo Que tem aqui por perto Bem famoso também E vamos lá Vamos dar tchau pros viados Tchau, os viados Tchau Os divos andando entre nós, gente Gente, chegamos no Toda Aidi A gente vai entrar pra conhecer o templo E esse templo aqui, gente Ele tem mais de 1200 anos Babado, né Babado Eu acho que tem que entrar pelo pé direito, não é? Vamos ver Eu não sei Vamos ver o que o japonês vai fazer Uai, cada um tá com o pé Eu acho que é o esquerdo, ó Aqui no Japão As pessoas tem uma tradução, né? A mulher entrou com o direito É o direito Vamos pro direito Pra quê? Não sei Pra dar sorte? É pra dar sorte, eu acho Você tem que... Ó, vamos pisar assim, ó Pisa com o direito aqui E aqui E aqui também, pronto Agora a gente vai ser sortudo Gente, nunca tinha ouvido um viado chorar, olha Parece um passarinho Parou Ó, daí caso você venha com uma garrafinha de água Tem um lugar pra você encher sua garrafa Um bebedouro Um lugar pra você lavar seu pé Gente, um dos motivos pra ter isso aqui Pra você lavar o pé É porque que acontece Você acaba pisando em totô de viados Tamo indo embora agora, gente Na verdade, a gente tá indo comer Gente, eu peguei esse udon de ovo E esse karage E a Ana pegou aquilo ali, olha Hambúrguer com arroz, misoshiro Um teishoku Que é uma... É um formato tradicional de comida japonesa Que vem a sopinha do lado O arroz do outro Um tofu e uma saladinha Gente, olha que delícia Vem bastante ovo nessa sopa Do jeitinho que eu gosto Esse aqui é o macarrão de udon Que é o macarrão mais grosso De farinha de trigo Hum 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 É muito macia Eu peguei esse franinho frito Escarague Bem cobrante Gente, aqui no restaurante Que a gente veio em Nara Uma brasileira atendeu a gente Ela se chama Marie É muito, muito simpática Vocês moram aqui? Sim Moram no Japão Muito, muito boazinha Ela falou se a gente precisasse de alguma coisa Era pra gente chamar ela Ela é japonesa brasileira, né Que eu acho que ela deve ter vivido no Brasil E agora ela mora no Japão E é muito diferente Quando a gente é atendido por brasileiro Né, Naná É muito Brasileiro é muito simpático, gente É muito simpático E a gente se sente até mais acolhido, sabe Ela veio várias vezes aqui na mesa Conversar com a gente Então é isso, gente Se vocês quiserem uma recomendação de restaurante Olha, o restaurante que é pertinho do tempo É pertinho do tempo de Tô Daidi Que tem aqui do lado E tem brasileiro que trabalha aqui E é super simpático, gente Venham conhecer Uma delícia comida, inclusive Muito gostosa É comida tradicional japonesa, sabe Provar que é gostosa A gente já rapou os dois pratos, gente Comemos bastante Tchau, Marie Tchau Tchau Arigato Arigato pelo atendimento Pra você também Tá bom, pode deixar Gente, esse aqui é um lugar Olha, que a gente veio Que tem brasileira trabalhando Ela chama Marie Se vocês virem, olha Fala que vocês conheceram por causa de mim, tá Olha, do ladinho do templo Olha, gente Tem várias comidinhas gostosas aqui Além De um atendimento maravilhoso Que gracinha, gente Até a caixa de correio aqui Dessa região É em formato de templo Gente, tô deitado no chão do quarto Tô com muita dor nas costas A gente voltou pra casa Pra poder sair mais tarde A Ana tá ali vendo os rios dela E... Ai, gente Tô com uma pulseira na minha perna Quando eu fico andando o dia inteiro de calça Minha perna começa a coçar muito Quando eu chego em casa Não sei porquê Mas enfim Hoje em dia foi super divertido A gente fez bastante coisa Daqui a pouco a gente vai sair pra comprar tênis Pra comer no sushi E... É isso o rolê de hoje Acho que a gente vai no supermercado coreano também Tem um mercado de coreano aqui do lado Aí eu vou levar vocês junto comigo Nessa jornada da vida Gente, tamo indo pra casa agora A gente passou no sushi Comeu Aí passamos na loja de conveniência Pra comprar uns docinhos Pra gente poder assistir filme agora Comprei um tênis Que eu tava sem tênis Já faz um ano E... É isso Acabou que eu não consegui gravar muito pra vocês Porque eu tava gravando pra outra rede Eu comendo Mas se vocês quiserem ver Eu comendo num sushi Ou se vocês quiserem ver Eu comendo em outros lugares também Porque eu sempre tô comendo lá Na outra rede Vão lá me seguir O arroba é Rei Raro Ou na minha conta secundária Que eu posto perguntas E respondo perguntas pra vocês lá Que é Arroba Raro Yuki Tá bom Vamos agora pra casa e descansar E até amanhã Até amanhã Até amanhã Bye Uau Gente, eu comprei aqui um papelzinho Pra colocar no nosso scrapbook E também comprei um omamori Que é um protetor Pra trabalho Pra pessoa ter um trabalho seguro No caso, né Aí... Aí a gente tá indo agora pro museu, gente Mas deixa eu mostrar pra vocês os detalhes Olha isso, que lindo Aqui é o lado da bocona do leão E gente, tudo é muito bem detalhado Olha Até o teto é todo desenhado Não tem nada faltando detalhes Olha Tem uns negocinhos ali de dourado Os dentes do dragão Leão Não sei como que é isso Olha E daí ali tem uns babados Que eu também não sei muito bem o que que é Muito bonito, né E bora agora pro museu Gente, a gente acabou chegando em outro museu Porque o que a gente tinha ido Tava fechado E eu não tinha visto no site Burrice da minha parte, né Mas enfim E olha Que incrível Essa obra de arte Olha o tamanho disso, gente Gente, agora Estamos indo procurar um lamen Que vende aqui Que ele tem sorvete E eu vi um que tem sorvete E o outro que vem um bolo de morango Aí o motivo de ter um lamen assim É porque o caldo ele é mais ardido E daí o sorvete Como ele é de baunilha com leite Ele suaviza a ardência, né Mas não sei Vamos ver se é gostoso Gente, olha essa loja do Kit Kat Que legal Aqui tem 1,99zão Aí a gente tem que seguir essa rua inteira Em uns 20 minutos A gente chega no centro de Osso Quer dizer, a gente já tá no centro de Osso Que é mais na parte com comida, sabe Tivemos alguns problemas no meio do caminho Porque eu fui num restaurante de lamen Que tinha o sorvete, né Mas eu cheguei lá, gente Não tinha mais o cardápio Eu perguntei pra moça Eu falei Moça, sorvete de ice cream E ela falou assim Ai, não temos mais Não vendemos mais E eu tenho pra mim De que eles pararam de vender Porque deve ter lotado de turista Depois que viralizou, né E daí Eles não aguentaram Tanta clientela assim Ai, acabou, gente Não tem Mas eu acho que eu vou fazer Em casa esse sorvete Com o lamen Porque eu já vi uma galera fazendo Pra quando você faz Sorvete ardido mesmo Pra dar uma Sabe Ai, eu vou tentar em casa Fazer um caseiro mesmo O que eu achei muito legal, gente Dessas ruas assim, né De comércio É porque tem literalmente de tudo A gente tava andando por aqui E a gente encontrou já farmácia Lugar de você fazer massagem Loja de roupa Biblioteca Brechó Restaurante de todos os tipos Tem ali um Starbucks Tem McDonald's Tem Subway Tem tudo, tudo, tudo Ó, aqui tem uma farmácia Ah, aqui tem várias e várias opções De restaurante Rascaria Tem até salão de beleza Olha, tem uma loja de computador aqui É um grande mercadão, né Isso aqui Só que ele é um mercadão assim De quilômetros Vai desde lá de trás Até chegar no Rio Gente, olha a diva Vlogger Toda vlogger, gente Pelo amor de Deus Minha sobrinha virou vlogger O que que é isso? Ó, a gente tá saindo De uma parte do mercado Aí atravessando ali a avenida Já é outra Com um monte, um monte de coisa E quilômetros de distância Em das lojinhas locais Também tem as grandonas, velho Tem uma Uniqlo E uma H&M aqui Uma Gap Tudo que o capitalismo mais ama Gente, olha isso No meio do negócio Tem um shopping de luxo Daí aqui tem umas lojas de grife e tal Aí aqui tem uma loja da Jump É a mesma que eu já mostrei pra vocês Lá em Tóquio Que tem em Shibuya No mesmo shopping, inclusive O shopping se chama Parco lá Tem uma loja do Babado A menina ali atrás Acho que ela deu tchau Ela ia esperar passar pra dar tchau Onde tem a loja do Pokémon Center Da Nintendo Esse parco aqui também Aparentemente tem a loja do Jump Gente, nem tá lotado, né? Vamos lá pra vocês verem Ali é onde fica aquela placa O sinal bem famoso de Osaka Por isso que tá tão lotado Naná, pelo amor de Deus Ai Lush Tem uma Pandora Pandora? A Naná gosta de uma Pandora Gente, eu sou apaixonado nessa loja aqui Lush Parece que ela não tem mais no Brasil, meninas Mas eu amo Porque tem Best Bomb Que são aquelas bombas de tomar banho Eu amo demais Só que pelo que eu vi Elas aumentaram o valor aqui no Japão também Tá super caro Quando eu tava aqui antes era mais barato Gente, o que é aquilo? Do nada o Homem-Aranha aqui Vai Naná Faz a pose, Naná Do carinha ali atrás As lojas e os restaurantes aqui Eita, bebês Deus do céu Deus do céu, caos As estruturas aqui, os restaurantes Geralmente eles têm uma arte meio em 3D, gente Muito bonito Olha, aqui tem um restaurante de gyoza E tem o gyoza todo pra fora em 3D, gente É uma loja que vende peixe, sashimi Sempre que você tiver curiosidade pra saber o que vende no restaurante Vê pra fora dele Que sempre tem um desenho Olha, ele tem um polvo que vende takoyaki Ali também é takoyaki, olha Lá na frente tem um sushizão, gente Olha Nessa daqui vende coisa empanada, aparentemente Vou provar agora com vocês um churrasco de frango Que é bem famoso aqui no Japão E aparentemente o de ossa, que é um dos melhores Chama Yakitori Vende aqui nesse restaurantezinho bem pequenininho Mas aparentemente é muito gostosinho Vamos lá Eu acho que agora eu vou pegar uma cerveja Que hoje é o último dia pra dar uma relaxada É Vamos lá Acabei de pegar um chope aqui Eu acho que ele é da Asahi E tá da Kimasu Gostoso Tô me sentindo adulto No último dia eu vim pegar um chopezinho Só pra voltar pra casa relax E daí eu vou comer meu Yakitori daqui a pouco Tô muito adulto Tô muito adulto, né gente Pagando viagem pra minha sobrinha Meu Deus do céu Dando iPhone pra minha mãe Tô me sentindo muito adulto Nesses últimos dias Gente, eu peguei um Yakitori Que é esse churrasquinho de frango E daí ele tem molho de japonês Sosso, né De alguma coisa Então não sei Acho que é teriyaki E vamos provar É bem agridoce Fica quentinho Acabou de sair do fogo Nossa Muito bom Meio salgado Mas tá gostoso Não é salgado Eu não sei se é o molho Mas alguma coisa Deixou minha garganta meio seca Muito bom Muito bom Esse aqui Tem uns pedaços de alho No meio da rodofrango Você morde assim Com aquele bapho delicioso Pra mim esse aqui é um 7 de 10 Porque eu achei o agridoce Um pouco doce demais Mas tá gostoso Gostoso mais gostar Ele tem uma maquininha De venda automática De suco de laranja natural Olha Você vem aqui Bota o seu dinheiro Paga Dá pra pagar até com cartão de crédito E daí eles rodam ali a máquina Faz acontecer E sai um suco de laranja natural mesmo Gente, olha que mini beco Bonitinho No meio dos prédios, gente Olha que gracinha Vamos entrar Olha Daí tem uns negócios aqui Umas artes, olha Bem bonitinho Acho que tem uns restaurantes aqui Escondido também E aí, diva Bonito aqui, né? As divas querem tirar foto Vamos sair pra elas poderem tirar foto Tem umas meninas ali fora Olha, gente Esse lá minha aqui de dragão Toda vez que a gente tá vindo Tá super lotado Nem consegui provar E também não tenho paciência Pra pegar a fila, não Aí da próxima vez que eu vier Dá bastante like no vídeo Pra eu poder vir pra cá de novo Porque vocês tão me sustentando Aí eu trago vocês Pra gente provar a comida ali Gente, eu tô com desejo De comer esse morango caramelizado Encontrei finalmente Um lugar que vende Peguei finalmente O morango caramelizado Que eu tava com muito desejo Aí a mulher colocou papel E acabou grudando Gente, vou comer papel Olha isso Ai Nossa Nossa, docinho Itadakimasu Gente, isso é muito bom O morango, ele é muito doce Parece que o morango Ele é mais doce Do que o próprio açúcar Que tá por fora, sabe? A cocorância Muito bom Meu Deus É? Não? É como se fosse uma balinha por fora Mas é uma bala bem suave Não chega a ser tão doce E o morango em si A fruta tá doce Dez e dez isso Gente, agora a gente vai pegar Um sorvete de Oreo Pra Naná E pra mim Eu vou pegar uma moeda de Yuan Que é na verdade Uma panqueca Com queijo bem chique Fica Em formato de uma moeda de Yuan Gente, olha o tamanho Do sorvete de Oreo Da Naná Hum, mano Gostoso? Hum, tava Deixa eu provar Espera que massa Hum, nossa Muito bom E veio churros também Churros de Oreo Hum, cocorância Pegamos a nossa comidinha Gente, peguei essa moeda de Yuan E daí parece que tá cheio de queijo Vamos provar Espera que massa Nossa Muito bom Hum Parece panqueca americana, sabe? E o queijo é bem chique chique Meu Deus Hum Hum Muito bom O queijo é salgadinho Dá uma mistura com o salgadinho do queijo Com a doçura da panqueca Amei Pra mim daqui é 10 de 10 Gente, a gente vai parar aqui no mercado coreano Pra poder comprar coisinhas Pra provar lá na outra rede Vamos lá A gente encontrou o mercado coreano aqui em Oscar Perto do nosso Airbnb Tem acute congelado Não é possível Gente, aqui tem bastante coisa de cosmético, olha E tem um mercado lá atrás Vamos lá Que é o que me interessa Comidas Olha, tem café do BTS Olha o paraíso dos miojos coreanos Mulheres Vou pegar esse de queijo, gente É miojo coreano Olha que bonitinho Vende até sucrilhos assim Em caixinha Gente, esse daqui é o meu favorito É muito gostoso Eu não sei o nome dele Tanto de salgadinho que tem Tem até a bolachinha do Round 6 Que você precisa tentar cortar certinha, sabe? Gente, meu sonho é ir pra Coreia Pra tomar esses sucos de saco, sabe? Que você coloca no copo de gelo Gente, esses talheres coreanos Eu sempre quis Porque eu acho muito bonitinhos Aí tem esses rachos metálicos deles Eu vou levar Tem esses bowls também Bastante coisinha dos divos Meu sonho era tomar um iogurtinho desse daqui Que eu já vi muita gente tomando no TikTok Vou levar pra provar Quer um? Sacolinha prontinha pra ir pra casa Naná já tá querendo fazer um número 2, né Naná? Não tá aguentando Vamos embora, mulheres e homens também Gente, obrigado por terem ficado aqui até agora Eu tô um pouco doente Eu tô meio sem voz Não tô conseguindo falar direito Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês tenham se divertido comigo e com a Aina Vai ter mais vídeos de viagem aqui Pode ter certeza Mas por enquanto eu tenho uns planos aí Pra poder criar uns conteúdos Nessas próximas semanas Eu espero que vocês estejam aí no canal Espero que vocês me sigam também Não só aqui, mas no restante das redes Porque eu tô principalmente bem focado lá na outra rede E lá eu tô postando 3 vídeos por dia Se vocês quiserem ir lá ver É bem parecido com os vídeos daqui Ele só tá na vertical mesmo Então é isso Um beijo Amo vocês E eu espero vocês lá, tá bom? Tchau, tchau Até depois Até semana que vem Eu vou tentar atualizar vocês toda semana aqui Agora que eu tô mais de boas Tirando minha gripe E minha dor de garganta Tá bom? Beijo Tchau